Olá fazendeiros, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal da Fazenda Elite e hoje eu vou mostrar para vocês aqui tudo da nova máquina de Páscoa que vai vir arrebentando neste ano de 2024 mas antes de mostrar aqui as novidades, já deixa seu like, compartilha esse vídeo com os outros fazendeiros e se você não é inscrito no canal, se inscreva e ative o sininho para não perder nenhuma novidade Bom fazendeiros, a nova máquina de ovo de Páscoa está chegando logo logo, em breve ela está pintando aqui e o cantinho dela aqui na Fazenda Elite já está garantido você pode ver aqui que eu já deixei em volta aqui bem decorado em comemoração à Páscoa, essas aqui são decorações dos anos anteriores e aqui está o cantinho da nova máquina, que não é tão nova assim ela aparece com a máquina do ano passado só muda só a parte de cima, a cabeça do coelho, que eu vou mostrar tudo no detalhe para vocês a partir de agora Então fazendeiros, o que muda este ano é somente a cor do coelhinho que vai ser o preto este ano então o Alfred vai entregar para a gente a partir do nível 17 na nossa fazenda e vai ser zero de custo, tá? A máquina pode ser igual, mas os ovos da Páscoa são diferentes quatro novos tipos de ovos da Páscoa o primeiro deles aí é o ovo de chocolate da vaquinha vai estar disponível a partir do nível 17 vai demorar 30 minutos para ficar pronto vai dar 67 XP e se você quiser antecipar, paga 3 diamantes vai precisar para produzir este ovo 3 canas de açúcar, 1 nata e 3 leites, tá bom? o segundo ovo vai estar a partir do nível 20 o ovo de chocolate da galinha ele vai demorar 45 minutos para ficar pronto vai dar 77 XP se você quiser antecipar, paga 3 diamantes vai precisar para produzir este ovo 3 ovos, 1 xarope e 1 pipoca já o terceiro ovo é o ovo do porco ele vai estar disponível a partir do nível 40 vai demorar 60 minutos para ficar pronto vai dar 133 XP e para antecipar, 4 diamantes que você vai ter que pagar vai precisar produzir 2 bacons 3 maçãs e 1 mel e o quarto e último ovo é o ovo de chocolate da cabra ele vai estar disponível a partir do nível 55 vai demorar 90 minutos para ficar pronto vai dar 166 XP para antecipar, vai ter que pagar 5 diamantes os ingredientes são 1 caramelo, 1 leite de cabra e 1 cacau tá bom? esses são os ingredientes dos ovos de Páscoa e aí esses ovos a gente vai enviar nos pedidos do barco e vamos ganhar como recompensa o coelhinho de chocolate esse coelhinho que já é conhecido aí da gente desde o ano passado a gente vai juntar esses coelhinhos para trocar no catálogo do Alfred dentro desse catálogo tem muita coisa bacana tá? dentre elas tem decorações exclusivas do catálogo tem material de expansão de terra, de silo celeiro e muitas outras coisas, tá bom? então essas decorações ainda não posso falar mas em breve vai estar tudo no Instagram da Fazenda Elite então fazendeiros, gostaram das novidades? eu já estou mega ansioso para chegar logo para o Alfred entregar logo aqui ele vai deixar aqui ó a caixinha como de costume ao lado do casarão e assim que ele entregar você já pode começar a produzir os ovos da Páscoa e mandar no seu barco aí ganhar muitos coelhinhos para comprar decorações exclusivas itens de material de expansão de terra, de silo, de celeiro enfim vai poder comprar muitas coisas as decorações ainda não posso falar não estão liberadas ainda mas em breve vai estar tudo lá no Instagram da Fazenda Elite, tá bom? então fazendeiros eu vou ficando por aqui até o próximo vídeo tchau!